Galera, eu sou o Bruno Inventor, eu quero dizer um negócio pra vocês porque Sexta e sábado, domingo, eu vou ensaiar, vou ensaiar pra cantar Então gente, se inscreve no meu canal porque eu vou cantar Se inscreve no canal porque eu vou cantar com meu vô Não, eu vou cantar, meu vô ele vai gravar e a gente vai ganhar dinheiro Pra gente fazer tudo, né? Eu vou cantar direto, vou lá na casa do meu vô cantar todo dia Quero que minha família goste de mim cantando